Música Cadê meu som? 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 Com licença, presidente Regina Sérreo Com licença, primeira dama, semana do mundo O beijo do coração, aniversário antes da noite, nath do mundo Beijo do coração, meu amigo Meu irmãozinho, meu repórter Eduardo Trinta, parabéns com seu aniversário Com licença, minha amiga, com licença, meus amigos, meu aniversário Com licença, certinho do ponto Eu queria que todo mundo cantasse com a gente Já que a noite a país se divertia Ninguém todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Agora tem família grande aqui E põe o seu grande rio, que tá comigo? Com licença, com licença, com licença Eu vou pro abraço da galera Lindo, 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 lindo como o porto sou, eu sou Eu vou na gira Chegou o lugar de rio Eu vou na gira Chegou a comunidade mais bonita do Brasil, canta Canta Caxias, o meu turinca é você Eu não escutei o Epsil O Epsil tem que vir com muita vontade Canta Caxias, o meu turinca é você 看一下, imói eu tô na gira Childil! 드론 com licença, imói do Brasil, canta De todos os avores que eu tenho É com muita honra e com muito orgulo Grande Guilherme, a minha, a sua, a nossa Mais louca e chão E agora diga, eu vou na diga de turma lanciado Vem cá, vem lá, eu vou na diga de turma lanciado Se você tem o meu, então vamos, eu vou na diga de turma lanciado Vem cá, vem lá, eu vou na diga de turma lanciado Se você tem o seu, então vamos jogar Chegou o grande rio, vai trabalhar o jogo O jogo começou, sonho que vão as cartas na avenida E nessa disputa, eu não quero saber Vou jogar pra vencer, o rei Vem lá, eu vou na diga de turma lanciado Vem cá, vem lá, eu vou na diga de turma lanciado São, é seu, seu, é meu, então vamos�도 Não façam, eu vou na diga de turma lanciado A súrgueta, pizza e caramanha São, é o fundo de maior validade É o fundo de maior validade Fasta de acordo se curto, chato A surpresa de caralho é o rumo de maior valor Pra saber o meu vestido, por puxar a resposta do salão Se você roubou, a chave para abrir o meu caminho No marido não se arraste para o meu Pra saber o meu vestido, por puxar a resposta do salão Se você roubou, a chave para abrir o meu caminho Por um abraço, uma mistela, mistela, mistura A mistela que ganha o mundo do ar Além dos estéril, eu vou viajar A água da terra, eu vejo voltar O fogo do ar, o meu caminho O meu amor, o meu amor, o meu amor A dor não faz o seu preço Com o lance e seto, de um jeito esperto A última casa, que está falando do nada Vem cá menina, eu sou garneado, que você veio ver, então vamos jogar, chama Grande Vinho, Vai o jogo, vai, o jogo começou, Vem cá menina, eu sou garneado, que você veio ver, então vamos jogar, chama Grande Vinho, Vem cá menina, eu sou garneado, que você veio ver, então vamos jogar, chama Grande Vinho, Vem cá menina, eu sou garneado, que você veio ver, então vamos jogar, chama Grande Vinho, Vem cá menina, eu sou garneado, que você veio ver, então vamos jogar, chama Grande Vinho, Vem cá menina, eu sou garneado, que você veio ver, então vamos jogar, chama Grande Vinho, Vem cá menina, eu sou garneado, que você veio ver, então vamos jogar, chama Grande Vinho, Vem cá menina, eu sou garneado, que você veio ver, então vamos jogar, chama Grande Vinho, Vai o jogo, vai o jogo, vai o jogo Vai o jogo, vai jogar o jogo Vai jogar o jogo, vai jogar o jogo E nem eu vou destruir Eu não quero saber Vou jogar pra vencer Jutei Ei, eu quero me atrar Luta, sally, ganha o outro da Maria Hoje eu quero me atirar A justiça, a justiça Estará no local, não vamos te cair A salveira do meu destino Vou buscar a resposta do salão E eu não sei o amor A chave para mim no meu caminho No caminho do novo dia A salveira do meu destino Vou buscar a resposta do salão E eu não sei o amor A chave para mim no meu caminho No caminho do novo dia A salveira do meu destino A salveira do meu destino E eu não sei o amor Além dos céus, eu fui viajar A água da terra, eu vejo brotar O povo aberto em todo o mar O meu amanhã, eu não posso saber Chegou a minha hora, eu não posso descer Um grande interno, e um jeito de enxergar A última salveira do meu destino Cadu a minha resposta do salveira do meu destino L建ratura do meu destino Toca pra proposal Eu tô na minha hora, eu tento zu Cor 현재 a dor 、 meu destino Del Ottoman, eu soube a minha dor E você é meu bem rio E só vamos falar Chegou grande rir Pode afastar o jogo, o jogo começou